Pertinho, viram juntos. Ganharam, foi 98, né? A gente brinca, né, tem aí Donizete, assim, muito, né? Que o Vasco passaram jogadores melhores que a gente, né? Jogando futebol, né? Poxa, Roberto Namit, Edmundo, Romário. E a dupla de atacante que ganhou o maior título da história do clube foi nós dois, né? É verdade, cara. Então a gente foi contratado pra substituir o Edmundo e o Evair. E todo mundo desacreditava, assim, ficava com o pé atrás com a gente, né? O Donizete tava vindo do México, né, Donizete? Não, tá no Corinthians. No Corinthians, né? É 97. E eu tava vindo lá, Coruíntia, da Espanha. E a gente chegou pra substituir dois ídolos e é fogo, né? E a gente conquistou o maior título da história do clube junto com nossos companheiros lá, que foi um grupo fantástico, né? Um ano do centenário do clube. Foi muito bacana, muito bom. Vocês são amigos até hoje, né? Vocês foram os puta parceiros no Vasco, são amigos até hoje. Vocês são amigos da época do futebol de deixar cair o sabonete no vestiário? Não, isso daí não. A gente é amigo do futebol antigo, né, cara? Que você sabe que a gente vai falar da putaria mesmo, da zona, né? O jogador hoje não faz putaria, não fala merda, fica tudo com o cu na mão. Os caras não dão um drible com medo de tomar cartão. Nós era da época da antiga, né, Pantera? Nossa época tinha muita personalidade, né? Bandidagem assim, no meio do futebol que eu falo, é malandragem os caras. Não, mas você falou a palavra certa, personalidade. Nessa época... A putaria que eu falo é a bagunça, a gente era maluqueiro. A bagunça, a putaria, a putaria mesmo, é. E vocês tinham muita personalidade, cada jogador tinha a sua personalidade. Eram personalidades de fato. Hoje, é verdade, tem muito menos personalidade em campo. É um ou outro aí. Quando aparece um, tem um pouco mais de personalidade, se destaca. É porque hoje também, eu acho que os jogadores estão um pouco mais, assim, reservados. Até mesmo no caso da... Evoluiu muito, né, assim... Vou te falar em termos de financeiro. Hoje o jogador, ele é visto como atleta. Hoje o cara tem que ser um atleta pra jogar futebol. Antigamente era jogador de futebol, hoje é atleta profissional. É, é um... que inclui o marketing. Então, inclui o marketing, tudo isso, porque o jogador hoje, o salário do jogador hoje, eu nunca ganhei na minha vida, um salário que o cara ganhou. Não, e o patrocínio, o cara é um altidoro humano, né? O patrocínio é uma... Isso, então, faz com que os jogadores tenham disciplina. Então, tem que ter uma certa disciplina. A... Pô, não sei o quê, por exemplo, vou colocar na camisa do Vasco, do Botafogo, de qualquer time. Eu tô com uma marca. A minha marca, então, meu irmão, tem que respeitar aquela marca ali. Não posso xingar. Não pode fazer isso. Eu também não vou entrar e vou me quebrar, tô enchendo o rabo de dinheiro aí, sem me quebrar, sem me pôr em risco. E os garotos hoje são muito jovens. Antigamente, os garotos com 15 anos, a gente tava disputando juvenil, a gente tava preocupado com juniores. Hoje, o jogador com 15 anos tá servindo o profissional usando uma camisa de um time poderoso, com um Palmeiras, um Vasco, um Corinthians, um Flamengo. Então, o menino não sabe, às vezes, eles se perdem. Vocês estavam no Vasco na época do... Vocês pegaram o Eurico Miranda ainda. Pegamos. Cara, quando eu fui contratado, né, Luizão? Luizão pediu pra mim ir o Edmundo. O Eurico foi lá em casa me buscar, meu. O Eurico? Aí eu vi aquela fumacinha, era meia-noite, eu vi a fumacinha passando assim pelo portão assim, aí ele fumando um charutão nele, né? Eu acho que ele foi o cartola mais louco do futebol. Caraca! Aí ele foi lá me buscar e falou, olha, você vai apresentar amanhã no Vasco. Falei, mas eu não falei nada com o Corinthians. Aí ele, problema é teu, você vai pro Vasco amanhã. Ele mandava mesmo, era o chefe, era o Big Boss. Aí eu fui, ele me deu a 10, eu falei, não, a 10 eu não vou usar, não. A 10 era do Edmundo na época. Mas você falou não pro Eurico Miranda? Falei. Falei, não, a 10 não. Ele falou, você pega a 10 aí, cala a boca. E você pegou? Por quê? Não pega, não. Olha aqui, essa thumbnail é boa. Falei não para Eurico Miranda e arreguei em seguida. O quê? Na hora. Eu fui embora com o Eurico.